O projeto é um desafio pessoal, acho importante sempre inovar, nunca ficar confortável com sua carreira, com seus desafios, com sua profissão. O que eu mais gosto das minhas filmagens é poder dividir experiências incríveis com pessoas que eu gosto. Então, quero mandar um abraço bem grande para todos os pilotos do Piauí, futuros pilotos, alunos, amigos da escola de voo Autofly. O paramotor me proporcionou já cada prazer, cada vivência incrível. Então, só posso falar, se alguém quiser voar, começa com o paramotor, que é bom demais. E a melhor vista é sempre do paramotor, e não do avião, não do helicóptero, paramotor imbatível. Bons voos, com segurança! Bons voos, com segurança!